Estamos aqui, Alex, George Westman, Mertão, juntamente com Camila Pitani. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. E com vocês, o homem mais ilustre de nossa terra, o velhador mais forçado de nosso estado, o futuro prefeito de Sulcupira, é o Amaristo Bahia-Guaçu. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. E vamos ver hoje a peça do Ben Amado. Apenas eu me sou candidata a prefeita da cidade, mas não tem paz, e o coração não. Se espirta estripticamente de qualquer missão de glória, movido apenasmente pela sete e o povo dessa cidade, que se encontre a excelência de justiça, que vai impedir a chata, quem ama, quem gosta, e porquê não dizer quem são lá, que são frategas, que desejam nada de ver. Aqui, nesta cidade feliz, ninguém gosta de sonho, ninguém gosta de nascer no centro do centro da América que nasceu, os filhos aqui são seus filhos, eles gravam e gravam só na terra que não vai acontecer por isso. E agora eu sei que não tenho essa mão, é que minha mulher ficou grata novamente. Bom, é o que eu sempre digo, doutor Annalia. Em briga de político, perdem os dois. Então, sei lá, dois com dinheiro do povo. Olha aí, caravaca, caravaca. Doutor Marquinhos, caralha. Bom dinheiro, seu Bratinho. O que você já leu a prometa? Ainda não. Eu estou doente! A cabeça está feita! Não, calma! É, mas tranquilidade! Eu estou doente! Eu estou doente! A cabeça está feita! Eu estou doente! 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 O capitão! O capitão! O capitão! O capitão! O capitão é um homem com tanto espírito de justiça! Que eu tive uma ideia! Vamos dar uma palavra de confiança! Vamos nomear o senhor para um alto posto da administração municipal! O que é o soldado, meu de Deus? O soldado da Smith é agredido aqui, não tem ninguém para me defender.